Música Bem-vindos, nobres espectadores, a um novo capítulo de Mistérios e Encantamentos. Sou Rosach Koenjak, o narrador virtual oficial do canal Mistérios do Tempo. Hoje, estamos prestes a adentrar um reino onde os segredos se entrelaçam com os fios do destino. Bem-vindos a Curtas Obscuras. Nesta edição especial, desvendaremos a história fascinante e enigmática da boneca Okiko, uma relíquia que se recusa a envelhecer, cuja presença inquieta as mentes curiosas e desafia a própria natureza do tempo. Quem era Okiko? E como sua história se entrelaça com os mistérios do Templo Manenji? Preparem-se para uma narrativa que transcende a realidade, um encontro com o inexplicável. Mas atenção, viajantes do tempo, pois nesta trama há mais de uma linha temporal, mais de uma versão dos fatos. As reviravoltas e contradições são parte intrínseca deste mistério. De 1918 a 1958, de Hokkaido a Karafuto e do sonho do sacerdote à abertura gradual da boca da boneca, estas são as peças que compõem o quebra-cabeça intrigante da boneca Okiko. Então preparem-se para um mergulho nas profundezas da história e do desconhecido. Agora, viajantes do tempo, vamos nos aprofundar na história intrigante da boneca Okiko. Aventurem-se conosco na busca pela verdade por trás desse enigma que ecoa através das eras. No rincão tranquilo do Templo Manenji, nas profundezas do norte do Japão, repousa um enigma envolto em lendas e mistérios, a singular boneca Okiko. Esta boneca, pioneira de um gênero sobrenatural conhecido como as bonecas de cabelos crescentes, encontra sua morada em um local que, em tempos normais, seria apenas um modesto santuário frequentado por poucos. No entanto, é a presença dessa boneca que eleva a história do Templo Manenji a um conto extraordinário. A narrativa oficial sobre a boneca Okiko é a seguinte. Em agosto de 1918, durante a grandiosa exposição da Era Taisho, realizada na cidade de Sapporo, o jovem Suzuki Eikichi, com meros 17 anos, adquiriu uma boneca para sua irmãzinha de apenas 3 anos, Kikuko. O presente era uma boneca de cabelos curtos, uma obra de arte em miniatura. Kikuko, apegada à boneca com um amor puro, não se separava dela nem mesmo durante as noites de sono. No entanto, o destino, muitas vezes imprevisível e cruel, reservou a Kikuko um fim inesperado. Um resfriado implacável a levou para longe do mundo dos vivos em janeiro do ano seguinte. Assustadoramente, a boneca foi esquecida, não acompanhando Kikuko em sua jornada final. Em vez disso, permaneceu, solitária, no altar da família, compartilhando o espaço com as cinzas da pequena Kikuko. Com o passar dos anos, algo extraordinário começou a acontecer. O cabelo da boneca começou a crescer, alcançando agora seus ombros. O ano era 1938, quando a família Suzuki deixou Hokkaido, rumo a Karafuto. Foi então que, deixando para trás suas raízes, confiaram a boneca ao Templo Manenji. Após o término da Segunda Guerra Mundial, durante uma visita ao templo, a família Suzuki fez uma descoberta ainda mais surpreendente. O cabelo da boneca havia crescido consideravelmente mais desde sua última visita. Acreditando que o espírito de Kikuko agora residia na boneca, Eles decidiram deixá-la no Templo Manenji, onde orações perpétuas seriam oferecidas em sua memória. No entanto, conforme relatado por Koi Kisohiko, um jornalista investigativo, arquivado em uma publicação chamada Modern Ghost Dismantling Book, a história desta boneca abriga múltiplas versões conflitantes. Em agosto de 1962, a revista Weekly Jose Jishin apresentou uma narrativa divergente. Nela, a boneca foi entregue ao templo em 1958 pelo pai de Suzuki Eikichi, um homem chamado Jushichi, que desapareceu após partir para trabalhar no continente. Curiosamente, a descoberta do crescimento do cabelo da boneca ocorreu quando o sacerdote do templo, por conta própria, notou a transformação cerca de três anos após a chegada da boneca. O próprio Jushichi supostamente apareceu em um sonho ao sacerdote, pedindo que cortasse o cabelo da boneca. Em uma reviravolta ainda mais surpreendente, uma edição de 15 de julho de 1968 da revista Young Lady introduziu uma narrativa completamente diferente. Segundo este relato, Suzuki Eikichi comprou a boneca na exposição da Era Taisho em 1918 para sua filha, Kikuko, que a adorou. No entanto, Kikuko também teve um destino trágico, falecendo de forma prematura. Em 1938, Eikichi deixou a boneca no templo Manenji, antes de partir para trabalhar em uma mina de carvão em Carafuto. A reviravolta na história ocorreu em 1955, quando o sacerdote do templo, durante uma limpeza, deparou-se com a boneca e seu cabelo notavelmente crescido. A verdadeira origem da boneca Okiku permanece envolta em sombras, com relatos conflitantes que deixam a mente perplexa. E quanto ao enigma de seu cabelo, que continua a crescer incansavelmente, até mesmo explicações racionais não conseguem lançar luz definitiva sobre o mistério. Diz-se que a fabricação dessas bonecas no Japão envolve o uso de um único fio de cabelo, dobrado ao meio para criar dois fios. Com o tempo, esses fios podem se desalinhavar, resultando em um crescimento assimétrico do cabelo, ainda que essa explicação não explique a manutenção do volume total de cabelo. O templo afirma que realiza um ritual anual de corte de cabelo da boneca, mas fotos do evento não foram compartilhadas. Além disso, ao comparar imagens antigas com as recentes, o crescimento do cabelo da boneca parece permanecer inalterado, levando a especulações sobre uma possível desaceleração recente em seu crescimento. Outra peculiaridade que a envolve é que sua boca gradualmente se abre. Como pode ser visto nas fotos, a boca da boneca Okiku permanece entreaberta, com alguns relatos afirmando que se pode vislumbrar algo semelhante a dentes à medida que a boca se abre. Embora a narrativa oficial sugira que a boca da boneca estava originalmente fechada, a ausência de fotografias que confirmem essa afirmação torna a verdade difícil de determinar. As imagens capturadas ao longo do tempo mostram variações na abertura da boca da boneca, adicionando mais mistério a essa história intrigante. Aqueles que ousam visitar o templo Manenji e contemplar pessoalmente a boneca Okiku frequentemente descrevem-na como cativante. Acredita-se que a boneca, possivelmente albergando o espírito de Kikuku, recusa-se a ser fotografada devido a uma presença espiritual indomável, por isso a proibição de fotografias. Independentemente de qualquer explicação racional, a boneca Okiku permanece como uma figura lendária, um enigma entrelaçado em uma tapeçaria. E assim, viajantes do tempo, chegamos ao fim desta fascinante incursão em curtas obscuras. A história da boneca Okiku, com seus enigmas, suas versões conflitantes e seu cabelo inquieto que desafia a lógica, permanece como um convite perpétuo à exploração e ao mistério. Que esta narrativa nos lembre que o tempo é muito mais do que o que nossos olhos veem. O passado e o presente se entrelaçam e o desconhecido está à espreita em cada dobra da história. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos apoiadores e a você, nosso estimado público, por embarcar nesta jornada conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal Mistérios do Tempo para não perderem nenhuma de nossas futuras explorações temporais. Até a próxima viagem, corajosos viajantes do tempo. Adeus, por enquanto, e que o tempo esteja sempre ao seu lado.